A corrida da vida Na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção com cada vez que alguém lhe partir o coração o futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade aprender é um grande dom aprenda que até o bom vai aprender com a maldade aprender a desviar das pedras da ingratidão dos buracos da inveja, das curvas da solidão expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição sem parar de aprender aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor experimente o mundo, prove de todo sabor sinta o mar, o céu e a terra sinta o frio e o calor sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for pare, não tenha pressa, não carece acelerar a vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar por isso é que o caminho tem que ser aproveitado deixando pela estrada algo bom para ser lembrado vivendo uma vida plena fazendo valer a pena cada passo que foi dado aí sim lá na chegada onde o fim é evidente é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente Braulio Bessa